A Diocese de São José do Rio Preto cedia a sexta edição do Congresso Missionário Estadual de Seminaristas que tem a participação também de representantes da Diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre. O Congresso Missionário que acontece na paróquia Nossa Senhora do Carmo em Mirassol foi aberto com celebração eucarística, presidida por Dom Antônio Emílio Vilar, bispo de São José do Rio Preto e concelebrada pelo padre Leonildo Monteiro, reitor do seminário na região amazônica. Durante o encontro, seminaristas vão oferecer testemunho missionário, entre eles Cauê Oliveira e Antônio Carlos, da Diocese Irmã de Cruzeiro do Sul, no Acre. A Missão Universal dos Discípulos de Cristo e a Igreja Toda Sinodal Missionária é um dos temas em destaque. Conferências e painéis temáticos estão na programação do Congresso Missionário que acontece até domingo, 30 de junho. Os participantes também vão realizar atividades missionárias nas paróquias da Diocese de São José do Rio Preto, neste sábado, dia 29. A iniciativa tem apoio do Regional SUUM da CNBB, Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, Comise, e as Pontifícias Obras Missionárias. Obrigada. 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 Obrigada.